Música Daeeeeee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Esse vídeo aqui pessoal é um especial pra vocês, eu queria já há um certo tempo ter liberado isso pra vocês, mas eu quis esperar pra um momento meio que um pouco mais especial, em vista de agradecer a cada um de vocês por estarem inscritos no canal, por me acompanharem e sempre estarem me apoiando. Então hoje, no vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês as armas que eu uso, e eu vou liberar todas elas, todos os meus mods que eu tenho aqui eu vou liberar pra vocês, para que vocês possam baixar e vocês mesmos usarem aí no GTA de vocês, certo? Então, como eu vou liberar a minha pasta inteira, o GTA 13 Mage inteiro, então é só vocês substituírem o GTA 13 Mage de vocês pelo que eu vou mandar, eu vou mostrar o que tem nele. Bom, eu vou mandar minha UD também, que é um outro arquivo, certo? Que se chama UD.TXD, eu acho. A UD é pra modificar o radarzinho, pra ele ficar desse jeito. Tem muita, mas muita gente que sempre me pede nos comentários qual é a minha UD, minhas armas. Então, finalmente, estou trazendo pra vocês esse vídeo aqui, em forma dos agradecimentos aos 23 mil patriarcas inscritos no canal. Então, vamos lá. Vou mostrar as armas, vocês podem ver que essa daqui não tem nenhuma skin modificada. Isso porque eu só coloquei nas armas que eu mais uso, certo? Então, como eu não jogo em servidor de mata-mata, eu não uso essas armas aqui, então, pra mim não tem diferença se elas estarem modificadas ou não. Bom, essas daqui são as Tec9, né? Estão normais. Tem a 12, a 12 eu uso, ela está modificada, ó. Bem bonita, se não me engano, ela foi renderizada lá do BF4. Dá pra fazer esse bug com a 12. Tem a silenciadora também, que é usar em servidores de RPG e de RP pelos Hitmans. Então, como eu estou jogando lá no Brasil Play Forever agora, eu também decidi por ela, né? Olha só que bonita, porque ela é bem detalhada. Acho que todas as armas que eu tenho aqui são do BF4, velho. Vamos ver aqui, a motocerra está padrão. Extintor também, C4 também. Ó, essa aqui é uma WP. Olha só que foda aqui essa WP, pessoal. Igual a DCS Goal, se não me engano. E a mira dela também é muito boa. Dá azul, normalzinho. Bom, não tem ninguém que pode me testar, né? A sniper. E a M4, olha só que bonita que é essa M4. Se não me engano, eu baixei nela num site lá, que tinha feito essa arma com base na M4 do Rick lá, do The Walking Dead. E ficou muito parecida mesmo. Só faltou um negocinho aqui na aeroporto do pescoço. Mas ficou muito bonita. Bom, eu vou mostrar pra vocês... Ai, perdão. Já me confundi. Eu vou liberar pra vocês, né? Como eu disse, o meu GPS e as minhas armas. Porque as animações eu já liberei, certo? E os sons também. Então, pra quem ainda não baixou os sons e as animações, eu vou deixar o link dos dois, dos vídeos que eu fiz dos dois, na descrição desse vídeo aí, pra quem não baixou puder baixar, certo? Então é isso, patriarcado. Tem a AK-47 com skin diferente também, só que eu não tô com ela aqui, porque eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar. Tem também a Swenny Off, né? Que é aquelas duas shotguns de mão. E acho que essas armas que tem modificadas, não sei. A MP5 também é modificada. Ela é uma MP5 mesmo. Ah, quando vocês baixarem o pack e entrarem no jogo, vocês vão descobrindo aí, certo? Então é isso. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de avaliar aí. Muito obrigado novamente aos 23 mil inscritos. Eu jamais pensei que o canal ia atingir a meta de 20 mil. Eu jamais pensei que ia passar dos mil, tá ligado? Quando eu vi que passou dos mil, eu fiquei muito alegre. Você tinha que me ver mesmo quando eu cheguei a 100 inscritos, cara. Quando eu cheguei a 100 inscritos... Nossa, eu pulei da cadeira aqui. Meu Deus do céu, 100 inscritos é muita coisa. E daí agora eu já tô com... Nossa, 23 mil. É muita... É muita gente, velho. Eu não tenho como agradecer vocês. Vocês são muito fodas. Peraí que eu vou plantar com esse cara. Morreu! Então é isso. Valeu, falou. Deixem aquele joinha e o favorito pra ajudar na divulgação desse vídeo. Para que mais pessoas vejam aí o meu pack que eu uso de mod, certo? E possam baixar também. Aí vocês não precisam mais ficar me pedindo nos comentários que... Fiz esse vídeo especial aqui pra vocês. Valeu, falou. Até mais e... Deixa eu explodir isso aqui de novo. Cadê, cadê, cadê aqui. E... Fui!